Fala pessoal, tudo bem? É com enorme satisfação que damos início aqui ao segundo módulo da turma de Compliance e Direito à Anticorrupção e também ao módulo inicial dos que entram na turma agora de setembro. Meu nome é Igor Pinheiro, sou promotor de Justiça do Estado do Ceará, doutorando em Direito pela Universidade de Lisboa, atuo nesta área de combate à corrupção há nove anos no Ministério Público aqui do Estado do Ceará, tenho algumas publicações e vamos tocar hoje um tema genérico, assim por dizer, a análise do sistema brasileiro anticorrupção e a nova lei do abuso de autoridade. Nós vamos dar uma passada geral sobre a questão das normas anticorrupção que existem no Brasil, qual a principiologia geral que se pode extrair aí, algumas regras que na doutrina não são abordadas, eu pelo menos nunca vi algo nesse sentido, como por exemplo o chamado princípio da tutela mínima anticorrupção, que nós vamos abordar e vê-lo aqui de uma maneira inédita, para depois fazermos um estudo sobre as novas leis que estão aparecendo agora em 2019, seja na área eleitoral, seja na área criminal comum, como a nova lei de abuso de autoridade, os eventuais retrocessos que podem estar acontecendo no combate à corrupção e como caminhar na efetivação de justiça para aqueles que praticam atos de corrupção, já que parece estar em curso, nas palavras do ministro Barroso, uma grande operação abafa, tá bem? Mas antes, eu preciso fazer aqui uma orientação de bibliografia para vocês sobre este tema da nossa aula e sobre alguns temas do curso em especial e também para quem vai fazer as provas, vocês têm uma prova online e 50% da prova certamente vai sair desse livro, o Vadimé com de direito anticorrupção comentado, que é um livro que eu lancei recentemente e que os alunos do SES colocando o cupom anticorrupção recebem aí um desconto diferenciado lá no site, também frete grátis para todo o Brasil e neste livro eu faço uma análise histórica de todas as constituições brasileiras no combate à corrupção, traço também as principais leis cíveis de combate à corrupção para entrar efetivamente no atual sistema anticorrupção vigente, que começa, claro, com a Constituição Federal de 88 e vai até os decretos, portarias, resoluções que tratam sobre o tema e no último capítulo eu apresento as teses jurisprudenciais relevantes anticorrupção no Supremo Tribunal Federal. Então é um livro lançado agora em agosto, está atualizado até o fim de julho, então vale muito a pena ir para o curso em si, porque tem algumas abordagens que na doutrina em geral a gente não encontra, tá bom? Mas a gente, como eu disse, vai fazer uma análise a priori panorâmica do sistema anticorrupção e esta análise panorâmica passa também pela questão econômica. Hoje em dia, a vertente econômica do direito é muito forte, eu não vou adentrar aqui na questão da correção, da cientificidade da análise econômica do direito, mas quando se trata de corrupção, não há como dissociar essa análise econômica, porque efetivamente os recursos desviados pela corrupção são os mesmos recursos que faltam para a implementação de políticas públicas, em especial na área social, da educação, da saúde, da segurança pública, da assistência social. Então, a gente ter uma dimensão do que a corrupção gera é algo fundamental para que cada vez mais nós nos conscientizemos da gravidade desses atos, das repercussões deletérias no princípio da dignidade da pessoa humana e, por conseguinte, na obrigatoriedade de uma punição rigorosa, efetiva e proporcional, em que haja efetivamente uma proibição da proteção deficiente desses bens jurídicos que são tutelados realmente pelo combate à corrupção efetivo, tá bom? Não adianta nada existirem punições brandas ou se permitir retrocessos legislativos na questão da punição da corrupção, porque isso viola efetivamente o princípio da proporcionalidade na vertente da proibição da proteção deficiente. Isso também é um tema pouco abordado na doutrina e que nós precisamos disseminar esta visão e a gente vai também tocar nisso aqui um pouco mais à frente e ver que esta é uma tendência internacional com a qual o Brasil se comprometeu a implementar já há bastante tempo, beleza? Então, sobre dados econômicos, eu trouxe aqui algumas estatísticas, como, por exemplo, o FMI apresentou já um estudo apontando que a corrupção é responsável por um desvio de 2 trilhões de dólares por ano, que equivale a 2% do PIB mundial. O alto comissário para direitos humanos da ONU, em 2013, estimou que o dinheiro desviado pela corrupção no mundo poderia alimentar os famintos do mundo 80 vezes e que a corrupção nos projetos de saneamento e esgoto gera um custo adicional de 40%. No Brasil, antes da Operação Lava Jato, havia um estudo da Fiesp de 2010, esse é um estudo bem tradicional, já citado aí em diversos livros, em que ele aponta realmente de 1,3 a 1,2, a 2,3 do PIB nacional para os desvios de ato de corrupção. Na Lava Jato, nós temos aí já 4 bilhões recuperados e uma investigação que ultrapassa os 20 bilhões, ok? Nós temos também aí índices estatísticos da Transparência Internacional, que é a principal ONG de combate, prevenção e combate à corrupção no mundo, uma ONG que começou na Alemanha e que faz anualmente um estudo de percepção da corrupção no setor público e relata, traz um relatório, um ranking anual de 180 posições, começando, em primeiro lugar, com os países de menor percepção da corrupção, que são os países nórdicos e finalizando com os países em que há maior sensação, em que há maior demonstração de corrupção. E o Brasil vem sucessivamente, desde 2017, caindo vertiginosamente nesse ranking, caímos, por exemplo, 27 posições e isso, para um olhar a priori, é algo espantoso, é algo que gera preocupação, é algo que traz impactos econômicos de desvalorização, de medo de investimento, de fuga de capital, tudo isso repercute em PIB, em crescimento, não é verdade? Em geração de emprego, em geração de renda, no desenvolvimento do país como um todo. Então, conhecer esse estudo da transparência internacional é muito importante, porque, por exemplo, nós estamos em centésimo quinto colocado, dentre os 180, que eu já falei para vocês, com score de 35 pontos, estando abaixo da média mundial, que é de 43 pontos, e da média aceitável, de 50 pontos. Nós caímos 9 pontos em relação a 2017, a gente tem aí uma imagem atualizada desse índice de percepção, que mostra para vocês os países amarelos, são aqueles que têm a menor percepção, e quanto mais tom avermelhado for, maior será o índice de percepção e menor a colocação. Está bem? Temos aí, por exemplo, a demonstração da média, estávamos em 43, caímos para 35. E aí, na questão dos BRICS também. E temos outra pesquisa, apontada pelo Fórum Econômico Mundial em 2016, essa muito sintomática também, que apresenta o Brasil como o quarto país mais corrupto do mundo, dentre 138 listados. e que nós ganhamos, por exemplo, apenas de países como Bolívia, Venezuela, uma ditadura incontestável, na verdade, e Bolívia também há diversos pontos de vista nesse sentido, e Chad. Vejam aqui, por exemplo, que no que diz respeito à falta de confiança nos políticos, o Brasil ocupa o primeiro lugar, ou seja, o brasileiro é a população que menos confia na sua classe política, nos seus representantes populares. Muito embora, ano após ano, estejam quase sempre aquelas velhas raposas lá cuidando do galinheiro, falando no popular. E nós vamos ver aqui que o discurso da nova política, ele teve um grande apelo e impacto nas eleições de 2018, tivemos renovações consideráveis em termos estatísticos, seja na Câmara, seja no Senado, em âmbito estadual também, mas isso não tem gerado uma mudança concreta de posturas. Nós estamos observando movimentações parlamentares e também executivas ou judiciárias no sentido de se frear o combate à corrupção em nome daquele velho discurso de proteção exacerbado dos direitos fundamentais, mas o garantismo sem qualquer fim em si mesmo, ok? Mas a gente vai tratar disso mais à frente, lembrando que a corrupção já foi apontada em pesquisa feita pelo Datafolha como a principal preocupação do brasileiro ganhando aí de temas como saúde, educação, desemprego, ok? Folha de São Paulo também trouxe uma pesquisa nesse sentido, depois vocês olham aí no material, e a gente tem efetivamente o processo eleitoral como a causa primária desse estado de corrupção na máquina administrativa, não há como negar, essa é uma realidade em contexto. Se eu me candidato para um cargo de vereador cujo subsídio é de 12, 15, 20 mil e gasto um milhão de reais na minha campanha, esse dinheiro vai ter que ser pago, não é verdade? Ele não vai ser pago com o meu subsídio. O processo eleitoral brasileiro, infelizmente, é um vale-tudo em que a única vergonha que existe na grande maioria das vezes é não perder. Faz-se tudo, topa tudo por dinheiro, né? Parafraseando aqui o Silvio Santos, para o propósito de vencer as eleições. E isso acontece por diversos fatores. Eu não vou entrar aqui nessas causas históricas, sociológicas, vocês vão ter uma aula aqui com o Flávio Cardoso, que é um exime especialista nessa parte introdutória do fenômeno da corrupção, mas alguns pontos aqui a gente precisa trabalhar. A gente precisa entrar aqui no mérito daquela tese que diz que o então presidente da república que queria se reeleger pagou uma mala branca de 250 mil reais para cada deputado, porque isso não está aprovado, então a gente não vai aqui fazer acusações levianas, mas objetivamente o Instituto da Reeleição, ele é muito propiciador da corrupção administrativa. A pessoa que se elege, e nós estamos aqui vivenciando isso, né? A pessoa que se elege no primeiro mandato, ele começa já com o passar do tempo, e vendo como é bom o poder, a pensar no segundo mandato, esquece de administrar, esquece até de cumprir algumas de suas pautas para fazer agregações políticas, para fazer conchavos, para fazer ajustes, para ter uma base concreta e coesa que ele leve a um segundo mandato. E o Instituto da Reeleição nada mais é do que a oficialização, eu diria um cheque em branco para o uso da máquina pública. Porque o uso da máquina pública sempre aconteceu, sempre vai acontecer. É da natureza humana, na verdade, Montesquieu já dizia isso muito claro, quem tem o poder tende a abusar dele, mas nós não podemos estimular. E a reeleição, sem sombra de dúvidas, é um fator de estímulo sobrenatural do uso da máquina pública, que é uma espécie de corrupção administrativa. Então, eu trago aí o primeiro ponto, efetivamente, da reeleição. Nós temos também uma cultura popular do aproveitamento. E eu falo isso com muito conhecimento de causa. Em todas as cidades em que eu trabalhei com o promotor, os prefeitos sempre foram afastados, sempre houve operações de combate à corrupção, em eternas cidades, o teto chegou a assumir, o juiz foi exonerado por corrupção, enfim. E o que eu percebi nessas cidades sempre era o povo querendo tirar vantagem. Aquela história do rouba, mas a eleição é a oportunidade de eu tirar a minha vantagem. É a hora de eu pedir a minha dentadura, a minha bola, o meu telhado, a minha cerca, o colégio da minha filha, enfim, sem ser muito simplório na análise, nós sabemos que temos aí fatores sociológicos relevantes, de déficit social, mas a população não tem consciência. E eu trago aqui um exemplo muito elucidativo disso. Certa vez, numa cidade chamada Kixeramobim, que eu trabalhei lá, se fizeram olhar depois, operações Kixeramobim e Limpo, com 90 dias o prefeito ainda afastado, eu estava fazendo a audiência de Maria da Penha, com o delegado como testemunha, e eu e o juiz. Antes de começar, a gente ali conversando, uma senhora virou para mim e disse, o senhor é o promotor? Aí eu disse, perfeitamente, sou eu. Ah, doutor, meus parabéns, o senhor botou moral, nunca tinha tido isso daqui, esse cara é ladrão mesmo, e tal, tal, tal. Mas é porque estão dizendo que o senhor fez isso, porque o senhor quer ser prefeito. Aí, aquela saia justa, né? O cara dizia que eu tenho mais moral que o juiz, quem determinou o afastamento. Não, olha aqui, foi o doutor... A senhora vota dentro do fórum, na frente do juiz, do promotor, do delegado, e ela tenta tapar o sol com a peneira. Em tudo, ou em quase tudo, o brasileiro quer tirar uma vantagem. A pessoa que é muito Caxias, é podada de chato, de cricri, de encrenqueiro. A gente não tem essa cultura de seguir as regras, porque a gente sempre tem o jeitinho. O que é o jeitinho? O jeitinho nada mais é do que um nome eufêmico para corrupção. Então, a gente precisa, de fato, mudar. E aí, quando a gente fala de jeitinho, de cultura, vem a outra... a outra tese muito... muito em voga, e muito corrente na doutrina, da chamada herança maldita. Ah, isso é herança maldita dos portugueses, da colonização. Será que realmente a colonização é um fator determinista? Nós estamos condenados de corruptos? Ou com muitos corruptos para sempre? Porque os portugueses nos colonizaram? É verdade. Em Portugal, a cultura portuguesa, quem veio de Portugal para cá, não eram lá as melhores pessoas da sociedade, não vieram as pessoas imbuídas dos melhores propósitos, que queriam construir uma nova civilização, uma nova vida, não. E vieram para cá pessoas condenadas, nós tínhamos a chamada pena do degredo, inclusive eu falo disso no Vadiméco, ou seja, aquelas pessoas que praticavam crimes em Portugal, e que a pena era, vai para o Brasil. Prostitutas, bandidos, assaltantes, vieram para cá, nós sabemos dessa nossa colonização, mas nós já temos aí 200 anos de independência, meus amigos. É hora do brasileiro dar um choque de realidade em si mesmo e tentar mudar. E a gente só muda com exemplo, a gente só muda a partir da modificação de nossos comportamentos, saindo do círculo vicioso. Não adianta só reclamar. Corrupção tem em todo lugar. Mas em determinado momento, a gente precisa dar um choque na roda para ver se ela para de rodar. Então, essa questão da cultura popular, do jeitinho, é muito caricato da nossa realidade. E a gente tem um sistema punitivo contraditório. Isso na área eleitoral. Eu estou falando de eleitoral, a gente tem um sistema punitivo contraditório. A gente vai ver aqui quando for falar. Realmente, na área eleitoral, há uma falta de critério, uma falta de proporcionalidade, uma falta de efetividade na maioria dos casos. Se você parar para pensar que o crime de divulgação de uma fake news ou o crime de denunciação caluniosa eleitoral, agora inserido pelo artigo 300, que está inserido no artigo 326-A do código, ele tem uma pena superior ao crime de corrupção eleitoral do artigo 299, é algo que merece, no mínimo, uma reflexão sociológica. Ou seja, se eu digo, se eu represento alguém imputando-lhe a prática de um crime, tem uma finalidade eleitoral de prejudicá-lo, isso vai ser mais grave do que se eu comprar um voto. Tem alguma coisa errada aí. Ainda na área da corrupção, você tem condutas corruptas que são punidas de maneira contraditória e desproporcionais também. Comprar um voto, dar dinheiro para o eleitor, você tem uma pena de reclusão de um a quatro anos, mas que não gera uma cassação do mandato automaticamente. Mas esse mesmo comportamento criminal, se eu consigo ajuizar uma ação de captação ilícita de sufrágio, tem como sanção a perda do cargo do mandato. Se eu uso um veículo oficial 90 dias antes do pleito, isso é crime eleitoral, artigo 11, inciso 5º, da Lei 6091 de 74, pena única de cassação do registro ou do diploma. Mas, este comportamento criminoso na área cível, na chamada conduta vedada agente público em ano eleitoral, artigo 73, inciso 1, diz o TSE que a despeito da lei trazer a imputação de cassação do registro, esta sanção só poderá ser aplicada nos casos graves. E aí o grave cai no subjetivismo do juiz. Enfim, aqui ao longo do curso, nós vamos entrar em diversas peculiaridades desse sistema punitivo criminal eleitoral na área da corrupção, que demonstram também que isso serve como estímulo, porque vale a pena apostar na impunidade. O candidato, o político, o cabo eleitoral, o dirigente partidário, faz o jogo da ponderação. Bem, se eu for preso comprando o voto, vou ali prestar uma cestinha básica, né? Eu não tenho pena automática de cassação do registro. Então, isso serve de estímulo, a gente precisa mudar. E isso não vai mudar, na verdade. Nós vamos... Estamos vendo aí os projetos de lei que estão passando para as eleições de 2020. um já aprovado na Câmara que vai ser votado no Senado agora, terça ou quarta-feira. E não há nada de concreto voltado para um aperfeiçoamento do sistema de combate à corrupção. Nem mesmo no projeto do ministro Sérgio Moro, no projeto anticrime, tem algo voltado para um endurecimento do combate à corrupção eleitoral. Então, a gente vai fazer as eleições de 2020 com certeza mais vulneráveis, porque algumas regras que estão passando aí são, de fato, flexibilizadoras desse sistema já tão combalido. Tá bom? Mas a gente continua no próximo bloco. Um grande abraço. E aí E aí